Olá tudo bem antes de ir para a linha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais clica no Sininho para receber minhas notificações deixa meu joinha e seja membro seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos que eu não posto no canal aberto e lá tem várias peças passo a passo tá e também tem meu e-book com peças variadas de bônus e mais quatro passo a passo de blusas tá bom e se você quiser fazer uma pequena doação no canal é só aplicar aí abaixo no coraçãozinho e hoje eu vou fazer uma florzinha hiper fácil rápida que você precisa de fazer com os restinhos tá de linha ok e eu vou precisar também de uma florzinha tá isso daqui ou pode ser também perla tanto faz e eu vou usar uma agulha número 6 que é de 3.5 milímetros tá então aqui eu vou fazer o 1 2 3 4 5 6 correntinhas ouvir aqui no primeiro e fecho com um ponto baixíssimo tá então aqui uma uma correntinha um ponto baixo é uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo é um dois três aqui um ponto baixo baixo é um dois três aqui um ponto baixo é um dois três um ponto baixo e aqui eu fiz um dois três quatro quatro e cinco e uma duas três aqui eu pego no ponto baixo onde iniciei faço um ponto baixíssimo tá então aqui ficou assim ó com uma uma duas três quatro cinco seis tá bom então aqui eu vou vir aqui nesse espaço aqui eu faço um ponto baixo vou puxar uma laçadinha a desculpa vou fazer uma duas três quatro correntinhas aqui eu puxo uma laçadinha duas e três agora eu pego o fio branco e aqui tá vem aqui no mesmo lugar pega o fio branco um ponto baixo e puxo uma duas e três e aqui eu arremato e arremato ok bom então aqui uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo tá então agora eu vou vir aqui no próximo espaço puxa aqui a laçadinha pego a linha amarela ó e faço aqui um ponto baixo tá então uma duas três quatro correntinhas aqui eu vou repetir novamente puxa uma uma laçadinha duas e três agora eu vim com fio branco ó e aqui um dois e três e eu arremato e arremato uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo ó e aí eu venho aqui no espaço seguinte puxa aqui uma laçadinha venho com fio amarelo ó e arremato uma duas três quatro correntinhas e eu sempre tô levando fio branco junto tá bom então aqui eu puxo uma laçadinha duas e três tá pega o fio branco o fio branco uma laçada e novamente um dois e três da altura mais ou menos da correntinha tá aqui eu arremato e arremato uma duas três quatro quatro correntinhas e aqui um ponto baixo e no espaço seguinte puxa aqui a laçadinha branca e arremato com o amarelo e aí ok quatro correntinhas e aqui eu faço novamente a mesma coisa um dois e três pega o fio branco e aqui um dois e três arremato e arremato uma duas três e quatro correntinhas tá bom aqui um ponto baixo aqui um ponto baixo e aqui no espaço seguinte puxa que ela sadinha e arremato com o amarelo uma duas três quatro correntinhas e aqui novamente ó puxa da altura das correntinhas uma vez duas duas e três pega o fio branco tá e aqui um dois e três e aqui eu arremato e arremato uma duas duas três e quatro e quatro então aqui um ponto baixo mesmo espaço e aqui no último espaço tá puxa aqui e arremato com o amarelo e aí e aí e aí tá uma duas três quatro correntinhas e aqui eu vou fazer novamente puxa uma vez duas e três pego branco arremato e arremato e arremato uma duas três quatro correntinhas e aqui no espaço um ponto baixo tá e aqui eu corto meu fio ok o quarto os dois fios aqui eu vou cortar um pouquinho grande a linha amarela porque eu tenho que pegar né então a linha amarela um pouquinho maior e o branco corta um pouquinho menor ok vou pegar a florzinha aqui tá ouvir aqui bem no centro voisca saco saco aí soltou aqui Caramba e aí e aí aqui é só dar uns pontinhos tá você coloca a florzinha aqui do jeito que você quer ou pode ser uma miçanguinha e aqui eu vou pegar na rosinha e tomar cuidado para não furar o dedo né a agulha que tem ponta bom então eu aperto aqui de um lado saiu aqui do outro e aí eu prendo aqui também do outro lado né pegando a rosinha aqui ó e aqui fique bem preso às vezes é duro e às vezes é um pouco duro eu vou pegar aqui mesmo jeito aí consegui para ficar bem preso aqui sair tá bom então aqui é só dar uns pontinhos bem rapidinho já fica pronto a florzinha eu vou prender a folhinha também para não sair do lugar porque se não me engano essas folhinha aqui é só colada né não é costurada ela pode sair então é bom prender um pouquinho da folhinha também ok aí já fica pronto aqui já tá bem preso tá aqui é só esconder o fiozinho já aproveitando reforçar aqui aqui na nessa parte de baixo aí vocês podem usar essa florzinha em aplicações né roupinha de bebê em tiara e chapéuzinho gorrinho sapatinho bom enfim ou também para a roupa de adulto né também fica lá legal tá então olha só a florzinha aqui está pronta eu fiz um amarelo um azul e um verde tá para vocês verem como é que fica fica bem uma gracinha né bem bonitinho ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí